Vem aí nossos irmãos, Bento e Mamãe! Com carinho em vocês! Vou fazer o meu ranchinho na beira do rio só pra me pescar Pra fugir do barulhão da cidade grande pra não estressar Lá eu fico amoitado, jogo um farelinho pra cevar o poço Até esqueço que no banco eu tô atolado até no pescoço Ai como é difícil a vida do pescador De noite ele mosca o anzor na gaiada da taboca De dia ele queima no sol dando banho na minhoca Levanto de madrugada, pego a minha inchada e começo a cavar Mas é pra arrancar minhoca, pra fisgar uns pago e pra nós almoçar Depois arranco umas bandioca e jogo na água pra elas estragar Pra cevar peixe graúdo eu faço de tudo pra não trabalhar Ai como é difícil a vida do pescador De noite ele mosca o anzor na gaiada da taboca De dia ele queima no sol dando banho na minhoca Vou chamar o anizião, o caboclo bom pra tarrafiar Ele dá uma tarrafiada que precisa quatro pra poder puxar Dia desses lá no corvo ele afichou a sua tarrafinha Pegou cinco giripoca, o irmão sapar e dezoito galinha Ai como é difícil a vida do pescador De noite ele mosca o anzor na gaiada da taboca De dia ele queima no sol dando banho na minhoca Tudo aqui no meu ranchinho é bem simplesinho Vou falar pra vocês É um farturão danado, nós pega dourado e sorta outra vez Pra peixar e amar miúda, nós tem uma vara que é pra comparar Se não der um metro e meio, nós sorta o bichinho pra eles melhorar Ai como é difícil a vida do pescador De noite ele mosca o anzor na gaiada da taboca De dia ele queima no sol dando banho na minhoca Quando vai esturecendo, nós volta pro rancho é hora de jantar Um arroz com um camboquino, um franguinho, um caipira que é pra varmear Depois nós ferra no troco, joga umas partidas que é pra relaxar Aí nós vai dormir tranquilo pra no outro dia nós voltar a pescar Ai como é difícil a vida do pescador De noite ele rosca o anzor na gaiada da taboca De dia ele queima no sol dando banho na minhoca Obrigado, obrigado Valeu, Beto!